Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ainda teve, ainda, vocês viram que minha última história foi falando sobre o Arena Safadão de hoje Ainda recebo mensagem de Wesley Safadão de Zaforada Dizendo que eu não tô empurrando o Arena Safadão de Macapá Todos os caminhos levam hoje ao... Ô Safadão Ô Safadão Convida aí o povo aí de... Pra hoje, cara Vai chamar atenção, né? É, eu acho que você vê Rapaz, eu acho que o Diogo tá com furunco, pô Não, quando você não olha pra ele, ele anda normal Aí quando ele anda na frente, ele anda mancando Ele aí, olha, tá mancando Sim, vem cá, pô Vamos convidar o povo hoje em Arena Safadão Vai, vamos convidar Gente, olha, eu pedi pra ele divulgar, ele tá dizendo que eu fui estressado com ele É mentira, porque faz cinco dias que eu peço pra ele falar pra ele Gente, quem me segue aqui sabe que a semana inteira eu tava falando aqui Sobre o Macapá Sobre o Garota 28 Exatamente E tem vitória do Espírito Santo também Sim, é o primeiro Vitória do Espírito Santo Vitória Próximo sábado a gente tá junto lá Safadão Léo Exatamente Gustavo e Márcia Felipe Mas hoje é Arena Safadão Jumbo Morera As elir psychiatrist Márcia Felipe Osadores Borol E Márcia Felipe Porto Corremos Desire Seu Besou Cuidado Corremos Artemos Letê ть Eu vou te dar pra você Eu vou te dar pra você Pra você abraçar São de luz Carro bom Ser que essa força E o que você quiser Eu vou te dar pra você Eu quero te dar pra você Vai pra você Eu quero te dar pra você Vai pra você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL